O Ministério das Relações Exteriores realizou uma cerimônia para relembrar a revolta do gueto de Varsóvia, que aconteceu em 19 de abril de 1943, na Polônia. No episódio, os judeus que viviam na capital polonesa, ocupada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, se rebelaram contra os nazistas. Com o tema O Brasil e a Memória do Holocausto, Legado e Compromissos, o evento também homenageou brasileiros que trabalharam para salvar judeus do genocídio. Este sobrevivente do Holocausto foi separado dos pais ainda bebê. Ele falou sobre a necessidade de preservar a memória dos mais de 6 milhões de judeus mortos sob o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A minha história é de otimismo, esperança e força de vontade. Uma história que constitui um milagre de sobrevivência e que as gerações futuras não podem esquecer. Durante a cerimônia, o ministro das Relações Exteriores ressaltou a importância da revolta do gueto de Varsóvia para inspirar a resistência do povo judeu contra o nazismo. Carlos França também citou a história de brasileiros que atuaram para salvar cidadãos judeus do Holocausto. Estamos reunidos aqui por três motivos. Em primeiro lugar, para recordar os milhões de cidadãos, sobretudo judeus, que perderam suas vidas. Em segundo lugar, para homenagear aqueles que sobreviveram ao horror nazista. E em terceiro lugar, para celebrar a grandeza moral daqueles que muitas vezes arriscaram suas vidas para ajudar famílias inteiras a escapar do extermínio na Europa. A secretária executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lembrou que em 2021 o Brasil aderiu à Aliança Internacional em Memória do Holocausto como observador. O nosso ministério reafirma o seu comprometimento com a promoção e a proteção de direitos humanos para todos. Entre os brasileiros homenageados por salvar cidadãos judeus perseguidos pelo regime nazista está Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, que era funcionária do Serviço Exterior Brasileiro durante a Segunda Grande Guerra. Agraciada pelo governo de Israel com o título de justa entre as nações, Aracy ajudou muitos judeus a entrarem ilegalmente no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Sempre senti com muita força em minha vida e minha educação duas coisas. Primeiro, a responsabilidade de levar à frente sua história, seus atos, não deixar que o tempo engolisse os seus atos de coragem em frente à tirania. Em segundo lugar, também sempre existiu uma enorme inspiração de ser como ela, de ser como uma pessoa cujo coração e cujas ações sempre estiveram num único caminho, o caminho da justiça.